FUNA 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 São as malucas do PM a banar FUNA 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 DÁ São umas doidas com o corpinho a dar a dar FUNA 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 DÁ Ai como elas gostam de ao PM a banar FUNA 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 DÁ Ficão malucas com o corpinho a dar a dar Vem aí no seu carrinho, para o meu bailinho Tão lavadinhas que elas veem e metem E o seu pozinho, e o seu cheirinho E o seu trapinho lá na feira Parecem estrelas de Hollywood Não são coisinhas de fast food Veem aí os vídeos do PM no Youtube E até já dizem, oh, as malucas dizem, oh FUNA 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 DÁ São as malucas do PM a banar FUNA 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 DÁ São umas doidas com o corpinho a dar a dar FUNA 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 DÁ Ai como elas gostam de ao PM a banar FUNA 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 DÁ Ficam malucas com o corpinho a dar a dar Estão sempre a bombar Fazem barulho com o corpinho a dar a dar E isto é alta sociedade E é só no baile que eu as vejo a banar Parecem estrelas de Hollywood Não são coisinhas de fast food Veem aí os vídeos do PM no Youtube E até já dizem, oh, as malucas dizem, oh FUNA 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 DÁ São as malucas do PM a banar FUNA 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 DÁ São umas doidas com o corpinho a dar a dar FUNA 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 DÁ Ai como elas gostam de ao PM a banar FUNA 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 DÁ Ficam malucas com o corpinho a dar a dar FUNA 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 DÁ São as malucas do PM a banar FUNA 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 DÁ São umas doidas com o corpinho a dar a dar FUNA 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 DÁ Ai como elas gostam de ao PM a banar FUNA 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 DÁ Ficam malucas com o corpinho a dar a dar FUNA 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 Obrigado.